Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer cancelar o cartão Carrefour, então se você está nessa situação, solicitou seu cartão, ele já chegou e você não quer mais ou ele nem chegou e você quer fazer o cancelamento, saiba que você não precisa se dirigir até uma loja do Carrefour para fazer isso, você pode fazer online, essa pergunta é uma das perguntas frequentes do Carrefour e ele já responde como você faz para poder cancelar o cartão. É muito simples, você só vai fazer uma ligação para a central de relacionamento do cartão Carrefour e para isso você vai ligar para esse número aqui, o 3004-2222, isso se você residir em capital e região metropolitana ou 0800-718-2222 se você residir em demais localidades. Lembre que essa central de relacionamento só funciona de segunda a domingo, não funciona feriado e você pode fazer essa ligação até as 9 horas da noite do horário de Brasília, começando aí das 8 da manhã. Então se você quer cancelar seu cartão, você pode ligar para esse número, mas lembra que você tem a anuidade totalmente grátis se você fizer uma compra por mês com o cartão Carrefour e não precisa ser compras grandes, você precisa comprar apenas uma água de coco como eles já colocam aqui, se eu comprar uma água de coco já zera a parcela da anuidade, eles já colocam se é mito ou é verdade e é verdade, só precisa comprar uma vez por mês no Carrefour e aí você vai ter anuidade zerada, ou seja, você não vai pagar nada, não precisa estar comprando 100, 200, 300, enfim, vale a pena repensar se você realmente quer cancelar seu cartão, mas se você realmente quiser, liga para o número aí que eu mostrei para vocês e solicita o cancelamento através da central de relacionamento do cartão Carrefour. Então é isso aí, espero ter ajudado, se lhe ajudei não se esquece, me ajuda também e se inscreve no canal.